Está chegando uma notícia para você nos próximos dias, e vai ser uma notícia muito agradável, vai ser uma notícia muito boa, uma notícia que terá o efeito de mudar a tua vida e a tua realidade. Redobre a tua atenção para aquilo que Deus fala ao teu coração. Hoje, quarta-feira, dia 20 de março, o Senhor me revela uma notícia muito boa, uma notícia do coração de Deus, do trono da glória para o teu coração. E chega brevemente, não vai demorar não. Eu vejo você feliz, muito, mas muito feliz com aquilo que Deus há de proporcionar, preparar para as tuas mãos. Redobre a tua atenção, coloque o seu nome aqui que eu quero estar orando por você, clamando a Deus pelo teu milagre, clica aqui no coração para fortalecer o profeta e no mais um para me seguir. Uma notícia abençoada vem chegando aí. Uma notícia que alegrará e alegrará muito o teu coração. O Senhor manda eu te dizer que você foi fiel no tempo de dor. Você foi fiel no tempo de humilhação. Você foi fiel diante de uma situação complicada. Agora, papai, manda eu te dizer que haverá dupla honra para o teu coração, viu? Haverá dupla honra para o teu coração. E a notícia que vem chegando aí vai alegrar muito, mas muito o teu coração. Oh glória. Oh glória. Eu vejo você pulando de alegria, cantando os louvores de adoração com o coração cheio de fidelidade. E aqueles que duvidaram, desacreditaram, aqueles que olharam para você e falaram que você não chegaria a lugar nenhum, são esses mesmos que vão viver a manifestação da glória de Deus para a tua vida. Amém? Não se preocupe, pois o Senhor, Ele abençoará a tua família, a tua descendência e os teus passos. E certamente ainda no mês de março, uma boa notícia chega para você. E você vai desfrutar de bênçãos incríveis, radiantes, agradáveis. E dará testemunho daquilo que o grande El Shaddai fará na tua vida, na tua casa e no meio da tua família. Amém? Pai, eu estou orando, determinando, confirmando e ativando na vida dessa ovelha o milagre. Certamente ela viverá coisas extraordinárias para a glória do teu nome. Amém.